Cada vez que eu tento te encontrar Eu nem me acho E cada vez que eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria ter o fim do mundo pra te conquistar Não dá, não faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te fecho estrago Tudo bem da hora que há Cada vez que eu tento te disfarçar Eu não me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não me relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria ter o fim do mundo pra te conquistar Não dá, não faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te fecho estrago Tudo bem da hora que há Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te fecho estrago Tudo bem da hora que há Não dá, não faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te fecho estrago Tudo bem da hora que há Eu não me encaixo estrago Tudo bem da hora que há Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te fecho estrago Tudo bem da hora que há Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te fecho estrago Tudo bem da hora que há Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá, quando te fecho estrago